No domingo, dia 22 de novembro, a Arquidiocese de Teresina acolheu quatro novos seminaristas como candidatos às ordens sacras. E além destes, foram admitidos também mais três seminaristas da Diocese de Parnaíba. Você confere agora uma matéria dessa solenidade. Sete seminaristas oficializaram seu compromisso com a Igreja no último domingo, dia 22 de novembro. Os jovens cumpriram mais um passo importante na caminhada rumo ao sacerdócio. Eles foram admitidos como candidatos às ordens sacras. A solenidade de admissão foi presidida por Dom Jacinto Brito na capela do Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus. O arcebispo fala sobre a responsabilidade que os seminaristas devem ter nessa etapa de formação. Na verdade, o que muda é que agora eles são oficialmente candidatos ao Ministério Ordenado. É o primeiro passo para isso, apresentar-se como candidato oficial para o Ministério Ordenado. Ministério Ordenado significa diácono e presbítero. O bispo, se for o caso. Mas para o diaconato e o presbítero. Porque o seminarista é um estudante, está numa casa de formação, mas ele ainda não tem um compromisso e nem uma declaração, vamos dizer, explícita. Se a gente quiser comparar, é um namoro e agora começa um noivado. Um compromisso já mais sério, depois de um tempo de reflexão. Estão no segundo ano de teologia e são cinco anos de formação. Então é tempo suficiente para ter um certo discernimento do que querem no futuro. A solenidade de admissão geralmente é realizada durante a festa do Sagrado Coração de Jesus. Mas esse ano, por conta da pandemia, a celebração foi transferida para o dia da festa de Cristo Rei. Entre os sete seminaristas admitidos, quatro fazem parte da Arquidiocese de Teresina e os outros três são da Diocese de Parnaíba. Francisco Otaniel foi um dos seminaristas admitidos e ressalta que essa etapa serve de incentivo para a sua caminhada. Bem, é um momento de extrema felicidade porque é mais um passo que nós galgamos rumo a essa vocação sacerdotal que nós buscamos. Porque, dizemos assim, é o passo mais importante que nós temos nessa caminhada porque é a partir dele que a igreja acolhe o nosso pedido e nos reconhece como candidato oficial ao sacerdócio às ordens sacras. E nos dá também essa confiança maior de perseverar na caminhada sabendo que a igreja confia na nossa vocação. Para o seminarista Jefferson, que também foi admitido como candidato às ordens sacras o apoio da igreja é fundamental nesta etapa. Nós quando aceitamos entrar no seminário, de certo modo nós compreendemos a seriedade e a decisão crucial que é iniciar este caminho formativo. E quando nós começamos a passar por esses ritos de passagem, como nós assim definimos por exemplo, o rito de admissão que recebemos hoje, nós vamos percebendo que a igreja também vai acolhendo e se abrindo para a nossa boa vontade, para a nossa disposição em servir. E isso, de certo modo, dá um grande apoio à nossa caminhada vocacional. Dom Jacinto explica ainda que o processo de formação dos seminaristas se baseia em quatro prismas. O humano afetivo, o intelectual, o espiritual e o pastoral. Sendo o prisma humano a base de toda essa formação. O lado humano é a base de tudo. O documento que o Papa João Paulo II fez, Pastores da Bovobis, Vos darei pastores, ele enfatiza que temos que cuidar primeiro do humano. Como é um axioma teológico para nós, a graça supõe a natureza. Então, primeiro cuidar de aperfeiçoar o homem, o ser humano e depois, então, confiar-lhe tarefas em favor da comunidade. De sorte que, olhando esse aspecto, olhando o lado intelectual, o acadêmico, na filosofia e, no caso deles, já na teologia, vendo também o seu progresso espiritual e o seu engajamento pastoral. Quase todos os quatro tiveram experiência missionária na Amazônia, passando um mês lá, conhecendo aquele outro lado da realidade do país e dando a nossa contribuição para a evangelização naquele local. De modo que, humanamente falando, são jovens capacitados para ir à frente.